Não somos heróis. Somos médicas, médicos e médicos. Humanos. Não queremos usar capas, mas medicina baseada em evidências, equilibrada com a humanidade. Trabalhamos nos setores público e privado, no ensino, na pesquisa, na gestão e principalmente na atenção primária em saúde. E equipes multiprofissionais, cuidando das pessoas, das famílias e das comunidades. E no final do dia, muitas vezes não é fácil. Às vezes o teto pode cair, as fragilidades do sistema se abrirem e nós também desabarmos. Na atenção primária em saúde é que se está mais perto das pessoas e também das dificuldades. É o dia a dia do trabalho em equipe, o sorriso dos pacientes, o olho no olho durante a consulta, a cumplicidade, o vínculo, a corresponsabilização, o sofrimento, as angústias e as alegrias e muitas vezes o silêncio que nos faz ser e sentir a MFC. Nossa especialidade cresce a cada ano. São mais de 200 programas de residência em MFC no país. Somos centenas de preceptores espalhados nas áreas urbanas e rurais, do norte ao sul do país. Nos centros de saúde, nos atendimentos domiciliares, nas rodas com as comunidades. Fazendo procedimentos, estudando casos complexos, praticando a prevenção quaternária e o teleatendimento. Acolhendo, aprimorando habilidades de comunicação, participando dos grupos de valente. E uma infinidade de momentos nessa jornada da residência. Residentes de Medicina e Família e Comunidade 2021, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Agora vocês fazem parte disso. Vamos juntos? Tchau, tchau.